Olá, eu sou o Werner Hilli e queria falar sobre uma coisa que também tem me despertado bastante o interesse, tenho ouvido algumas pessoas falarem assim, até porque eu lido com muitas pessoas, tenho muitos grupos no WhatsApp e tenho ouvido bastante isso na minha experiência, que é o seguinte, já perceberam pessoas defendendo seus problemas? Já perceberam o meu problema? A pessoa chega pra mim e fala assim, é porque eu tenho uma questão que é assim, assim, assim. Eu ouvi, umas últimas vezes, medo de dirigir, eu tenho uma fobia de dirigir. Aí eu, ah sim, já tratei muitas fobias de dirigir, no início da minha carreira, inclusive, eu tinha anúncio só pra quem tinha medo de dirigir. Passei meses só atuando com pessoas que queriam passar na prova de autoescola e já tinham sido reprovadas. E aí fazia uma sessão, passava na autoescola, fazia sessão, passava na autoescola. Tenho 99% de aproveitamento, apenas uma pessoa não passou na autoescola depois de uma sessão comigo e com o Matheus. E aí a pessoa falou assim, eu tenho fobia de dirigir. Aí eu falei, ah, eu tenho bastante experiência com isso. E a pessoa falou assim, não, mas a minha é diferente. A minha é foda. A minha é cara. Que coisa, né? Que cara, isso é tão absurdo. Em vez da pessoa falar assim, ah, que bom, resolvei isso logo. Não, não, não. É importante, porque aí ela se justifica, sabe? É importante justificar que esse problema meu, esse problema meu é muito importante. Esse problema meu não pode ser resolvido assim, né? Não pode, porque é um problemão meu. Não, não é. Eu já percebi isso. As pessoas defendem seus problemas. E elas criam monstros. E aí eu falo assim, quando o monstro da fobia se transformar numa baratinha desse tamenzinho, você mata com o chinelo, agora enquanto for um monstro, como é que você resolve? E quanto mais você alimenta esse monstro, mais ele cresce. Então, tira um pouco da comida desse monstro, deixa ele minguar, que quando ele estiver bem fraquinho, você mata com o chinelo. Mas quanto mais você defender o seu problema, não, meu problema é diferente, não, meu problema não pode ser resolvido assim tão simplesmente, não, porque realmente é muito complicado. cara, você está botando empecilhos para o seu problema ser resolvido. Agora, é interessante, parece que internamente, para a pessoa, é interessante que ela defenda o próprio problema, porque, não sei, porque talvez ela vai acabar tendo que puxar responsabilidade para ela, né? Não, porque não sou eu que estou alimentando o meu problema, o meu problema é que é imenso. Não, não sou eu que produzo esse monte de questão problemática. Não, eu não tenho responsabilidade nenhuma, ele é que é imenso. Não, não. Eu produzo o meu problema, eu tenho uma forma de mantê-lo funcionando, um processo interno, talvez, que mantém esse funcionamento desse problema, e em vez de eu falar assim, é possível, não, tem coisa, alguém faz, se alguém resolveu, é possível que eu resolva. Não, se alguém está dizendo quem sabe, e aí eu fico mais tranquilo, o problema diminui, e eu tenho mais condições de lidar com ele. Agora, quanto mais eu fortifico o meu problema, eu dou forças para ele, por mais que eu me sinta justificado, porque eu me sinto, quem faz isso com o problema, sente uma sensação de que não, eu estou dizendo para você. Olha só como eu sei, como esse problema, de fato, é poderoso, é um problema que me impede de verdade, não é assim, se fosse assim, eu já tinha resolvido, por quê? Porque eu não posso admitir que a resolução está comigo, e eu não resolvi ainda. Então, assim, vamos baixar essa bola, talvez sim, talvez grande parte da resolução esteja em seu poder, e quanto mais você acreditar que essa resolução está em seu poder, e você tem os recursos internos para resolvê-la melhor, mais você tem capacidade de transformar esse monstro em uma baratinha, e mais condições você tem de resolver esse problema. Então, o que eu queria deixar para você nesse vídeo? Pare de alimentar os seus problemas dessa maneira, não se prenda ao seu problema dessa forma, não dê artifícios para ele ganhar poder, ganhe poder. Como eu tenho mantido esse status quo? Como eu tenho mantido essa questão? Como eu faço para produzir isso? É algo interno? São pensamentos, são comportamentos que eu tenho controle e possibilidade, quem sabe, de mexer nisso? Quem sabe alguém pode me ajudar em algum contexto aqui ou ali, em algumas mudanças, talvez poucas mudanças, que me levem a um resultado melhor? Ou será que isso realmente é um monstro impossível de ser resolvido porque eu estou dizendo que é? Então, se você já falou isso para alguém, ou já ouviu isso de alguém, repare, repense, veja se de fato está sendo útil para você defender o seu problema com tanta ferocidade, com tanta intenção ali, com tanto afeto, é, deixe um pouquinho, mingo ele um pouquinho, mas também não pode, talvez eu tenha coisas de fato ao meu alcance que eu talvez não tenha feito, olha, assuma um pouquinho que talvez você não fez tudo o que podia fazer, tem tantas coisas no mundo que a gente não tentou ainda, se você não viu o vídeo do TOTS, posso deixar aqui o TOTS, infinitas possibilidades para você lidar com isso, ok? Não é um monstro invencível, queria que você acreditasse nisso, queria que você acreditasse que você tem sim um nível de poder interno para mexer nisso, transformar esse monstro em uma baratinha, tá bom? Se você tinha uma questão assim, refletiu sobre isso que eu estou falando agora, escreve aqui para mim, manda aí, Werner, de fato, eu tenho uma questão que eu tenho alimentado, ou então, nossa, tenho ouvido muito isso, porque eu tenho ouvido muito isso, eu entrei num grupo de gagos, e um gago falou isso, não, porque isso daí não tem, não pode, é porque para mim é normal, aí eu, não, mas isso aqui tem excelentes resultados, não, porque o meu, a minha gagueira é diferente, a minha é pior do que a dos outros, olha, eu me sinto, eu tenho, eu sei sobre o meu problema, lá, 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 mas essa postura não está ajudando nada ele a resolver o problema, tem coisas que ele pode fazer, que ele está se negando a fazer, porque o poder não está nele, está no problema, perceba se o seu poder está em você ou no problema, escreve aqui para mim, vou ficar feliz em saber, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 Obrigado.